Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e essa aqui é a minha visão geral aí da minha ilha atualmente, não aproveitei praticamente aí, sei lá, nem 20% da ilha ainda está aproveitado, mas essa área aqui eu estou focando hard nela, estou liberando aqui toda essa área aqui, deixa eu ver como é que está aqui, a área de despejo, por que que eu estou fazendo isso aqui? Para falar a verdade, nem eu sei por que que eu estou fazendo, ah tá, porque eu preciso começar a fazer, que eu liberei essa aqui, lembrei, aqui o desalinizador térmico, que as receitas mudaram completamente, eu falei no episódio passado sobre o que mudou, então o que acontece, a receita mudou, a entrada agora entra muito mais água salgada e também sai muito mais água e a receita de vapor de baixa pressão, ela é 400% mais eficiente agora, então ela produz quatro vezes mais do que produzia antes, então está um absurdo essa receita aqui com vapor de baixa pressão, então libera, é que eu não parei para ver isso aqui com calma, se eu tivesse visto eu teria feito antes já isso aqui, talvez, é que, deixa eu ver onde ele libera ele aqui, que ele libera só depois da pesquisa 2, né, deixa eu ver aqui, desalinização básica, não, próximo, aqui ó, é, ele libera depois da ciência 2 mesmo, e a turbina, liberei logo depois, é, não, não faria sentido não, porque eu só libero ele aqui depois da pesquisa 2 e a turbina 1 libera aqui ó, lá atrásão lá, mas de qualquer forma, né, vamos desenvolver aí alguma coisa nesse sentido hoje, eu queria muito pôr deste lado aqui ó, porque essa planta de, vai consumir essa planta de geração de água, né, e energia, ela vai consumir muito carvão, pelo menos a princípio ela vai consumir muito carvão, porque, não sei se vocês repararam, né, eu acho que eu cheguei a comentar no vídeo do update, né, que algumas receitas mudaram, e a receita da produção de vapor mudou, né, porque teve aquele esquema lá do balanceamento, da geração de energia através do vapor, né, então mudou, agora consome 30 de carvão para cada 48 de água, então tá um absurdo o consumo de carvão através da caldeira, utilizando a queima do carvão, né, a do madeira também nem se fala, né, que é 48 por 48, certo, então vamos tentar desenvolver alguma coisa nesse sentido, eu queria muito que essas escavadeiras terminassem esse serviço aqui, que eu quero usar essa área, deixa eu ver aqui, eu acho que eu iria por enquanto só até aqui, ó, só até aqui eu iria por enquanto, e aí pegaria esta área aqui, talvez, ó, assim, acho que aqui eles conseguem fechar, deixa eu acelerar o jogo, pimba, eu tenho 32 trabalhadores, mas eu acho que eu já vou fazer mais um upgrade aqui, peraí, aprimorar aqui, certo, eu nem vou clicar ali para entrega rápida, porque senão os caminhos vão ficar parados, né, como sempre, então nem vou fazer essa entrega aí, eu tava pensando aqui, eu acho que eu vou fazer mais um assentamento, aqui eu posso pagar entrega rápida direta, né, porque tava no modo de blueprint, seguinte, e eu tava pensando, sabe no que? Se liga só, que interessante, aqui, ó, cabe uma fazendinha, ó, e seria do lado do assentamento, né, porque aqui se eu produzisse aqui batata, é, verduras e milho, né, que é uma entrega direta ali, eu conseguiria produzir comida, bastante comida e bastante, teria muito retorno, né, só que minha água ali tá pingolando toda hora, né, porque esse cara aqui, é claro, ele não dá conta de produzir água pra minha, pra minha base, né, a água tá vindo daqui e ela vem pra cá, ó, e aqui ela tá consumindo já 68, já ela tá consumindo por mês, então o consumo de água tá muito alto, já, nenhuma bomba dá conta, né, nem se eu colocar uma bomba direto aqui dá conta, inclusive fica aí a minha, a minha crítica ao coletor de água no jogo, tá, essa estrutura é muito grande, é muito ruim e não faz sentido você usar ela porque a reserva de água que tem no jogo, independente do mapa, tá, a reserva de água, ela mantém a sua base durante muito tempo até que você consiga outras fontes de água, que nem, por exemplo, agora eu vou fazer a dessalinização, olha isso aqui, eu tô com duas bombas torando aqui, três fazendas e o resto da base inteira, praticamente, e não desce a quantidade de água aqui, né, depois eu sei, é claro, né, vai vir o cara sempre vai falar, é, mas depois fica, é claro que fica, mas depois você tem sua própria fonte de água, né, você produz água de um monte de formas diferentes no jogo depois, mas no início do jogo nem faz sentido fazer os coletores de água, dá pra pular direto pra bomba d'água, dá pra pular direto pra bomba d'água, mesmo ela sendo peça de construção 2, né, cadê, ó, olha lá, ela é peça de construção 2, mesmo ela sendo peça de construção 2, dá pra pular direto pra essa bomba, os coletores de água ocupam muito espaço, o retorno é baixíssimo, é, nem lembro quanto que é, acho que é 3,5, não é, o retorno, deixa eu ver aqui, é 3,5 por mês, é muito pouco, muito pouco, pela, eu acho que não vale a pena não essa estrutura tanto é que vocês veem que eu não uso, né, e eu não uso praticamente desde quando eu comecei a jogar o jogo, acho que eu, eu devo ter usado ali pra ver como é que funciona, pra fazer os negócios do tutorial, mas depois eu já abandono já, vamos lá, como é que funciona isso aqui, não sei, vamos ver aqui, temos que fazer as contas, né, esse cara aqui, ele tem, eu vou usar a receita do vapor de baixa pressão, que é o mais eficiente pra mim agora, ele tem uma entrada de 72, a bomba tá puxando quanto? 108, é, diminuiu, né, diminuiu 12, era 120, deixa eu ver aqui, ela é 72, não, peraí, é 108 vezes 2, que é 2 bombas, 216, é, nem o duto que eu tenho agora dá pra isso, dividido por 72, vai dar 3, né, dá 3, pô, então é 3 desse alinizador agora pra 2 bombas, ah, interessante, tá, beleza, temos números já, então eu vou trabalhar com 3 cara desse, certo, porque se for 3 aqui, aí é 4,5, aí teria que ser 6, né, a próxima conta fechar, porque 5 dá 7,5, e aí 6 vai fechando de 3 em 3 a conta, é isso mesmo, são 2 bombas e 3 desse alinizador, dá certinho, fecha certinho, aí a próxima seria, é, 4 bombas, né, seria a próxima, mas aqui já vai estar uma produção, é, interessante de água, né, vai ser uma produção interessante de água isso aqui, e aí, como é que eu faço isso aqui, eu acho que a melhor coisa é, entrada de vapor e de água, saída de água e, vou fazer o seguinte, duto 2, puxa daqui pra cá, peraí, é, eu vou sair pra cá com a salmoura, certo, sobe 1 de altura, e vou sair pra cá com a água, opa, aperto o R de novo, senão, aqui, aqui, e aqui, esse negocinho é chato, né, porque o vapor e a água vai entrar lá do outro lado, tá, então, essa parte aqui sai, certo, e essa parte aqui já tá certa, tá certo, então, saída de água pra cá, saída de salmoura pra cá, tá, e aqui é a mesma coisa, entrada de água do mar pra cá, tá certo isso, tá, tá, é melhor eu fazer o contrário, não é não, porque, não, tá certo, pô, se a saída é pra cá, entrada, a água do mar vai tá vindo daqui, então, tá certo, é isso mesmo, então, água do mar, água do mar, e água do mar, e aí, o vapor vai vir do lado de lá, né, o vapor vai tá assim, então, ó, 1 de altura, entrada do vapor, daqui pra cá, daqui pra cá, opa, daqui pra cá, e daqui pra cá, certo, e aqui vai ser minha entradinha de vapor, então, temos a entrada de água aqui, e a saída, tem que levar isso aqui pra lá, que eu vou construir lá, né, eu não vou fazer aqui, porque aqui eu vou fazer outro, outro desse aqui, ó, que eu tô indo atrás dos contratos, fala nisso, já ia esquecendo, eu sempre esqueço, né, vamos começar a pirulitar aqui pelo mapa, eu já encontrei, vou explorar aqui, putz, mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou fazer um decreto aqui de saúde, e eu acho que eu vou tirar o decreto industrial aqui de, dos caminhões, porque por enquanto eu só tenho o caminhãozinho azul, e aí não faz muita diferença pro caminhão azul, e tá acabando minha manutenção, eu acho que é ferro, hein, é ferro, quer saber? Toma, vou esperar, ó, faz aqui já logo, já apaga, pronto, e ele já vem configurado, né, já vem configurado com a torre, certo, e bota pra torar aí, e aí vai sair ferro aqui também, talvez eu faça com o cobre também, hein, vou fazer com o cobre também, coloca aqui, porque depois eu vou construir lá embaixo, tá, os grandes eu vou fazer lá embaixo, e aí eu deixo essa área superior aqui pra, pra plantio, né, perto da, das casas, é melhor fazer as fazendas aqui em cima e as fábricas aqui embaixo, eu acredito eu, que seja melhor, eu tenho material pra construir isso aqui? Devo ter, né? Não, não deu pra construir tudo, não, e faltou gente, deixa eu ligar aqui, porque eu preciso de mais gente, toma, certo, porque eu fico dando impulso aí, então é melhor já fazer mais, porque depois isso aqui tudo eu deleto e que se dane, mano. Ahn, e aí pra eu colocar as fazendas aqui, eu preciso de terra aqui nesse local. Ah, eles estão indo bem aqui, pô, na retirada aqui, como é que tá a descida aqui, deixa eu ver, eita, o navio encontrou lá a treta, foi atrás da treta e encontrou a treta, ué, o que aconteceu aqui? Desmoronou? Ah, desmoronou, não faz isso não, pô, aqui e aqui, ficou diferente, não ficou não? Mas também vai ficar aqui agora, porque não tem o que fazer não, vai ficar aqui, deixa eu puxar isso aqui pra lá, que eu tô trabalhando, isso aqui vai, eu vou mexer lá, né? Vou trabalhar com isso aqui aqui, ó, vou só remover o chão aqui, que senão me atrapalha tudo aqui a visualização, e eu tenho que fazer o chão de terra ainda aqui, beleza? Pronto. Tem alguma coisa que tá impulsionada? Laboratórios, plataforma de petróleo, farol e decreto, tem um decreto, tá, não tem problema não. É água, tá? É água, o meu problema aqui é água, se eu fornecer água, resolve esse problema, tá vendo? É água, é um e meio ali que eu tô perdendo de... Pra eu fazer isso aqui funcionar legal, vou fazer assim, ó, vou tirar isso aqui, desconstruir, vou fazer aqui um armazenamento de líquido, dois, que ele vai ficar aqui assim, ele não encaixa aqui, na verdade ele encaixa aqui, a esteira ali tá pegando, puxa daqui pra... É, na verdade, esse cano aqui que me atrapalhou, né? Eu acho. Deixa eu ver, é, foi o cano mesmo. Aqui, daqui pra cá, apaga. O que que faltou aqui? Peça de construção 2 eu tenho. Faltou o unit, ele é muito bom. Certo? E aqui eu vou pagar um caminhão aqui, ó. Pronto. Já fica você aqui pra ir buscar água aonde precisar, porque ele vai buscando de 60 em 60 e esse aqui vai ajudando ele a carregar. Aí, pronto. Tem um bufferzinho de água aqui, acho que vai me ajudar aí a geração de unit. Já ajudou, né? Já subiu ali pra 92. Eu acho melhor eu fazer isso aqui certo, viu? Acho melhor eu tirar isso aqui, alisar o chão aqui como tem que ser. Deixa eu cancelar aqui e aqui, pros tratores pararem. Alisar esse chão aqui de volta, ó, pra cair o material. Aê, obrigado. Pera aí. Acho que já deu, né? Tira mais uma, pai. Acho que o caminhão quase capotou ali. Acho que já deu. Tira aqui, vamos ver se agora vai. Ah, agora foi, ó. Um, dois. Entrega rápida, entrega rápida. Beleza, agora sim. E aí eu volto a escavar aqui pra baixo de novo. 58? Não, pô. É pra baixo. 50, não. Tá ao contrário. Aí, 60. Pode ir? Aí, pronto. Porque senão eu acho que ia dar ruim aqui. Não quis arrisgar. Esses caminhões daqui estão parados porque eles não tem onde jogar pedra. Terminou já aqui? Caramba, que rápido. Então já fecha aqui logo, ó. Já vai fechando aqui. Fecha onde der. Milhão de coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá. É a entrada das bombas aqui. E aqui, saída da salmoura. Então vou ser duas bombas. E quantas descartes? Descartes? Putz, vai dar... Caramba, não dá um descarte só. Tem que ser dois descartes que senão vai travar por causa da salmoura. Ah, apesar que eu posso pegar esse excedente de salmoura e transformar em sal. Né? Sal e... Cloro. É. Eu vou fazer uma bomba só, pelo menos por enquanto. Depois se precisar eu ponho mais. Mas o que importa mesmo é o que vai vir aqui na frente, né? Aqui na frente é o que importa. A água vai vir pro lado de cá. Então esta água aqui, ela vai ter que alimentar três caldeiras. Primeiro, né? Ela vai ter que alimentar três caldeiras. Que eu acho que pode ficar assim. O vapor entra do lado de lá, né? Então, acho que eu posso colocar essas caldeiras aqui. Aqui, ó. Um. Dois. Opa. Dois. Três. Aí uma chaminé pra cada um. Eu tô trazendo pra cá, tá? Porque daqui eu consigo puxar uma esteira direto pro buffer de carvão disso aqui, ó. Porque senão vai ocupar demais, demais, demais os meus caminhões. Trazer carvão pra isso aqui, ó. Porque aqui a gente tá falando de 90 de carvão sendo queimado por mês, ó. Nessa brincadeira aqui. Tá, peraí. Ok. Aí eu posso fazer aqui o esqueminha dos buffers, né? Eu posso criar aqui... Hum, e aí eu uso já o armazenamento grande? É, já vou usar já. Dois. Dessa forma. Por que dois, Marcelo? Por quê? Porque eu vou fazer um balanceamento aqui. Constribuição a granel. Ele fica dando manutenção insuficiente ali, mas não sai do lugar, né? Aos pouquinhos vai dar tudo certo. Só deixar rolar aí que vai subindo. Aqui já tá produzindo tudo. Ah, faltou despausar isso aqui. Eu sabia que tava esquecendo alguma coisa. Não tenho unit pra pagar, mas eu tenho recurso. E aí faço um buffer agora. Acho que é melhor, né? Já que eu tenho armazenamento grande agora. Coloco esse cara aqui. E aí libero... Mano, na verdade eu vou puxar pelo chão mesmo. Opa. Vou puxar pelo chão mesmo. E vou fazer assim, ó. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Por quê? Porque a gente leva por cima. E, mano, de qualquer maneira depois vai ter que precisar construir uma ponte, alguma coisa pra passar caminhão. Então já faz logo assim. Põe uma ponte aqui. Beleza. Aí todo mundo consegue passar por aqui de boa. Eu não consigo pagar, mas eu consigo liberar a construção. Certo? Eles precisarem passar. Eles também poderiam dar a volta, né? Não teria problema nenhum. Mas isso aqui já faz a entrega direto aqui do... Do cobre. Aí eu posso até... É porque eles vão priorizar em cheio aqui, né? Enquanto esses aqui estiverem cheios, eles não vão trazer nada pra cá. Aí, ó. Já tá construindo. A manutenção voltou a subir. Beleza. Tranquilo. Né? O meu unit deve estar pingolando ainda por causa da água. Por que que eu não coloquei manter cheio aqui? Alguém me explica. Aê, caminhão. Vai embora. Eu não coloquei manter cheio. O caminhão tava só me ignorando, só. E aqui no carvão, vamos aumentar esse buffer agora também do carvão, né? Porque chegou os armazenamentos grandes. Vou colocar mais um aqui e um aqui. Dessa forma. Solta a pausa. Manutenção subindo. Beleza. Tudo tranquilo. Tudo estabilizado. Né? Eu tô com 140 caminhões já. E tô fazendo já automático. Deixa eu ver. É, tá no último já. Inclusive, já tá vindo o próximo já. Eu tô priorizando as torres primeiro. Inclusive, deixa eu já marcar aqui. Eu só vou marcar aqui pra construir o... Os muros aqui. Ah, caiu de novo o muro? Caiu de novo, ó. Mas eu acho que aqui não vai ter problema não, viu? Ah, vai sim. Porque ele ainda vai escavar dois pra lá. Tem que fazer de novo a mesma coisa aqui, ó. 50 de altura. Vai lá em cima lá, tratorzinho. Eu vou ter que pôr pra escavar direto. Porque senão o trator não vai vir aqui. Esse cava aqui. Isso, garoto. Né? Porque quanto mais você desce, né? Mais terreno tem pra cair. Lá de cima aí acaba, né? Como fica muito instável e não tem só rocha aqui, né? Caiu outros materiais junto. Terra, provavelmente. Aí dá esse probleminha. Mas aqui, ó. Tá resolvido, ó. Opa, tem que tirar só essa área. Aqui. E aqui. Pronto. Aqui eu posso pagar, que eu sou rico. Pra isso aqui eu sou rico. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar eles chegarem no segundo de distância aqui. Porque já tá pertinho, pertinho. Só falta isso aqui, ó. Já passei da metade, tranquilo. E aí eu faço os muros aqui, ó. Vai tá ficando legal. Manda atenção subindo. Beleza. Tudo certo. Só as peças de construção 3 aí que deu uma pingolada. Voltando aqui. E aqui é o seguinte. Porra. Peraí. Água, né? Eu preciso de... Um... Um balanceador aqui. Peraí. Deixa eu tirar. Essa parte aqui. Aqui e aqui. Eu vou colocar um balanceador de líquido. De dutos, na verdade, né? Na verdade eu tenho que pôr ele aqui, ó. Posicionamento inválido? Tá de sacanagem? Deixa eu ver agora. Agora você deixa, né? Ele entra aqui. E aí ele vai ter prioridade pra cá. De saída. Que vai abastecer. É, ele deveria sair por cima, né? E ele sai por cima. Se eu apertar o R aqui, ó. Aí, garoto. E eu consigo fazer isso aqui até lá, ó. E aqui eu plugo aqui. Hum, o problema é que aqui ele vai fazer uma pingolinha pra trás, né? Tá. Aqui. E aqui. Pra ele não fazer essa pingolinha pra trás aí, ele teria que ser o final do cano, ó. Igual esse aqui, ó. Ele não desce em linha reta. Não sei porquê, querendo que não tenha junção, né? Pra baixo. Mas tá bom. Hum. E aqui é o seguinte. Mano, eu não vou ter essa quantidade de biomassa, né? É muita coisa. Mas eu vou colocar aqui, tá? É, biomassa. Aqui. Manter cheio. Certo? Carvão aqui também. Manter cheio. Mas depois eu vou colocar a esteira aqui direto. Desligo a exportação. Liga aqui. E liga aqui. E aí, o que vai acontecer? A prioridade de dentro vai ser da biomassa sempre. A prioridade de entrada vai ser sendo da biomassa. O que automaticamente transforma a prioridade da saída da biomassa também. Infelizmente, eu não consigo passar por aqui, ó. Pelo meio. Seria legal. Mas aqui é o suficiente, ó. Porque eu pego aqui, ó. Na verdade, saí daqui. Passo em linha reta por aqui. Pluga aqui. Pluga aqui. E pluga aqui. É... Tem que ser dois, né? Já tô errado já. Porque aqui é três, seis, nove. Então a esteira um não dá conta. Tira, tira e tira. E aqui também. Tem que trocar. Tô usando a esteira errada. Tem que ser a esteira granel 2 já. Estamos evoluindo. Volta aqui. Aí, beleza. Daqui pra cá e daqui pra cá. Aí, essa aqui dá conta de abastecer esses caras. Tô esquecendo de nada, não. Tô esquecendo das turbinas. Acho que faltou o mais importante aqui. Essa saída aqui é do quê? Ah, é do vapor, pô. Ixi, mano. Pera aí. Turbina de alta pressão. Tá, a saída vai ser pra lá. Inverter. Pegar daqui pra lá, ó. Uma, duas, três. Posso tirar isso aqui, não posso? Acho que posso, pô. Faço o que eu quiser. Só esse espação no meio aqui que ficou estranho, né? O que dá pra pôr aqui no meio? Putz, cara, certinho. Um armazenador de líquido, né, no caso, seria? Que seria o resultado aqui da prioridade. Mas aí, depois eu levo pra onde esse líquido? Se ele ficar aqui no meio? Eu queria levar ele aqui pra fora. Tá, pluga aqui. Nem dá porque também eu tenho que passar essas tubulações aqui, ó. Vai ficar assim mesmo. São três turbinas. Certo? E três saídas pra cá. Pera aí que eu tenho que primeiro plugar. Eu acho que eu coloquei muito colado. Quer ver? Porque eu tenho que pôr esse cara aqui, ó. Não, pior que dá certinho. Um... É dois pra cada. Dois, três, quatro, cinco, seis. E mais o volantão. E o volantão não cabe aqui. Teria que puxar elas um pra cá, né? Ou trocar esse cano aqui, ó. Ele já tá já... Ficaria assim, ó. E aí eu perderia essa área aqui. É que se eu inverter pro lado de lá, aí eu perco a área de trás, né? A área da frente aqui pelo menos já tá encostada em alguma coisa. Deixa eu ver como é que tá a minha descida lá. Ó, já tá na beirolinha, hein? Mais três zigue-zague e acabou. Será que tá dando certo agora o ferro? Aparentemente sim. 50 trabalhadores já sobrando. Eu acho que eu vou deixar chegar mais uns sobreviventes e já vou parar. Porque como eu tô com o decreto de muita comida, eu ainda posso desligar ele pra dar continuidade, né? Se caso eu precisar de mais comida pra manter os trabalhadores, né? Se não for pra manter os trabalhadores, não tem problema. Pode deixar morrer. Poxa, e agora? Tá, isso aqui vai plugar aqui. Mas eu preferia que ele viesse pelo lado de cá. Peraí, quero que ele saia pra cá. E daqui ele venha pra cá. Assim. E aí eu plugo daqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? E aqui temos 24, 24, 24. E aqui 24, né? 24 e 24, que vai me produzir 72 vezes 3, que dá 216, né? 216 de água. 216, 48 vezes 3, menos 216. Estamos falando de uma sobra aí de 72 de água por mês na produção. É mais do que a bomba produz, né? É uma bomba e meia de produção de água. Interessante. Bem interessante. Ó, os tratores já estão arregaçando aqui, mano. Como é que tá a situação aqui? Olha aí, já tá na pingolinha final já. Vai até faltar terreno, pelo visto. Deixa eu até dar uma puxada mais pra cá. Pra eles continuarem aqui, que eu gostei. Gostei da brincadeira. Tem mais tratores aqui que precisam ser upgradeados? Tem, vários. Você. Você. Tá vendo que tá ficando muito caminhão parado aqui? É porque os tratores são fracos. Vai dando upgrade aí. Tranquilão. Upgrade. E upgrade. Eu acho que é isso aqui, não é? Faltou alguma coisa? Não, não faltou. Pior que não faltou mesmo. Acabou. Ficou simples, né? Mas ficou, acredito, que útil. Porque eu vou puxar esse cara aqui. E ele vai ficar aqui mais ou menos, ó. Deixa eu só limpar essa área aqui que me atrapalha visualmente esse negócio no chão. É um saco. Aqui. E aqui. E aí, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de duas bombas de água do mar. Essa aqui, né? Porque essa aqui é muito cara. Além de ser peça de construção 3, ela gasta mais energia e tem a mesma produção. Certo? E gasta mais manutenção também. A diferença dela é que ela vai mais fundo, tá? Ela consegue colocar, acho que com 11 de altura em relação ao mar. É, 11 de altura. Tá marcada aqui, ó. Essa aqui, ela vai com 5 de altura, mas é exatamente o que eu preciso. Aí, ó. Eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. São duas, né? Que eu preciso. Então, eu vou colocar assim, ó. Uma. Duas. E aí, eu vou puxar esse volante aqui de inércio mais pra trás que eu puder. Tipo aqui, assim, ó. Aqui. Aí, eu encaixo aqui. Encaixo aqui. E a saída aqui. Eu não queria, tá? Mas eu vou colocar dois... Dois descartes de líquido. Só pra não travar. Vou colocar aqui, ó. Um. Dois. Nossa, deu certinho. É... Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Deixa eu... Tirar esse descarte daqui. Delete isso aqui até aqui, mais ou menos. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Um distribuidor. Assim. Ele vai pro lugar aqui. Aqui vai aceitar isso aqui. Salmoura. Ele liga daqui pra cá. Certo? E aqui eu vou puxar. Acho que eu só não liberei ainda. Não. Sal eu já liberei. Sal eu já liberei. Pode ser aquecida. Ou pode ser essa normal aqui que não gasta eletricidade. Gasta 250. Isso aqui gasta 6 pessoas. Isso aqui gasta 4 pessoas. E não vai eletricidade. E ela tem um rate de produção que é metade. Eu não preciso de muita produção porque vai sobrar sempre... Quanto vai sobrar? É... 24 vezes 3? 72. Vai sempre sobrar 12. É exatamente o que ele processa, não é? Olha aí. É isso mesmo. Exatamente o que ele processa. Ah, mas ele processa 24. Ele processa 24 e transforma em 12. Tudo bem. Não tem problema. No caso, há dois meses. Vou colocar aqui. Assim ou assim? Caramba. Seria demais se encaixasse aqui, né? Mas eu vou por assim, ó. Dessa forma. Prioridade pra cá, pra fora. E depois pluga aqui. Putz, um bufferzinho. Nunca fez mal pra ninguém, né? Mas ela não precisa. É muita coisa. Porque eu vou produzir muito sal aqui. E aqui um armazenamento grande. Aqui assim, ó. De sal. Certo? Pode até deixar um pouquinho aqui, ó. Não tem problema. Porque depois eu ainda vou puxar pra produção de cloro. Mas isso aqui já... Ah, que acabou o meu combustível. O que é isso, pô? Vai lá carregar as escavadeiras lá. Tenho dois caminhões combustíveis. Ah, tá levando lá já. Espero, né? Espero que tenha... Olha aqui, o que aconteceu? O que é isso, pô? Aí, abasteceu. Deixa eu tirar os caminhões pequenos. Vou tirar os dois pequenos e colocar... Deixar três grandes aqui, ó. Pra fazer abastecimento, que eles carregam muito mais combustível. Eles carregam 60. Então, eu acho que é isso. Né? Pra dar esse boom energético aí que a gente tá precisando. E essa... Ih, então eu não coloquei saída da água ainda. Bom. Eu vou colocar aqui mesmo, do lado. Armazenamento de fluido. Vou colocar aqui assim, ó. Um. Dois. Peraí. Tá do outro lado? Ê, Marcelo. Tá do outro lado, pô. A saída da água tá aqui, ó. Então, eu vou por aqui, ó. Na mesma reta aqui, ó. Deixa o sal disponível. Um. Dois. Aí. Cancela isso aqui. Pronto. E a gente muda de ideia. Tranquilamente. Prioridade pra cá, beleza? E daqui pra cá. É isso. Qual o preço disso aqui? 630, 584, 90, blá, 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 blá. Só não... É. Quase tenho tudo, né? Quase, quase. 70 trabalhadores. Bom. Gente pra trabalhar, eu tenho... Não mostra quantas pessoas vai ser utilizada, né? Não mostra. Deveria mostrar. Deveria mostrar. Faltou fazer alguma configuração aqui. Desliga tudo. Ah, tá. É verdade. Os geradores de energia... Dois. Quatro. Os geradores de energia, eles são prioridade um e prioridade um na geração também. Aí copia e cola nos demais. E aí as turbinas também, prioridade um na manutenção. Certo? Elas vão ficar com um balanço automático. Sem problema. Sabe que caberia mais uma, né? Caberia mais uma nesse eixo aqui. Porque cada uma produz 6 megawatts. É... 6, 6, 12. Com mais 6, 18. Já deu, então, né? Não deu nada. 70 e... Quanto mesmo? 72 agora o eixo. Sobrou. Sobrou eixo pra caramba ainda aqui. Bom, aqui agora é só liberar a construção. Não vou nem pagar. Porque eu não tenho as peças. Então, conforme vai saindo, eles vão vindo construir. Né? E aqui, deixa eu ver o que falta configurar. Desligado. Tudo aqui certinho. Aqui é desliga a entrada e saída. Aqui exportação ligada, importação desligada na água. Manter vazio. Esse aqui manter cheio o carvão. Esse aqui manter cheio. Beleza. Como fizeram, era limpa aqui mesmo, hein? Já começou a construção já. Deu bom. Final das contas, deu bom. Ó, eu tenho material, tá, pra fazer... Ih, madeira? Não tenho? Hã? Cadê minha madeira? Eu diminuí a quantidade de... Onde o negócio tá aqui? É, eu diminuí, ó. Deixa eu apagar aqui mais... Cinco caminhões, um dos grandes e o resto pequeno. Como é que tá aqui a produção de... De veículos? Tá, acho que acabou o vidro. Acabou o vidro. Só que aí, como paga peças de construção 3 pra trocar pro vidro, eu já posso fabricar meu próprio vidro agora. Mas eu preciso de ácido. Né? Pra fazer a produção do vidro. É... E a minha ideia é, no próximo episódio, mexer aqui, ó. Minha ideia é mexer aqui nessa área aqui pra aumentar aqui, deixar certinho, melhorar esses rates aqui. Tá muito ruim dessa maneira que eu fiz aqui. Dá uma saída certa aqui na produção do stripping de água. Tá travou aqui, inclusive, a saída de água. Travou a água ácida. Tudo bem. Enquanto tiver combustível aqui, tá bom. Eu coloquei um a mais aqui, né? Por isso que a água entupiu. Mas tá produzindo, ó. Dá uma paradinha, mas continua a produção. Mas eu vou mexer isso aqui com certeza. Vou dar uma melhorada nisso aqui. Se eu tivesse calculado melhor, eu já teria feito toda essa área da produção do fertilizante e tal. Tudo antes. A comida parece que tá ok. 1.200 pessoas. É... Quanto falta pro farol trazer mais gente? Porque aí eu vou chegar a 1.300. Eu acho que dá pra deixar orgânico agora, hein? É, acabou de chegar gente, então eu vou pausar. Liberei o Crusher gigante. Ele é peças de construção 3, né? Eu queria já aproveitar. Vamos ver aqui se ele já tá disponível pra mim. Ele é peças de construção 3,120. Eu queria já aproveitar e começar a transformar talvez esse... É que o ideal mesmo era eu tá usando a outra areia, né? Areia de rocha aqui, não areia. Pra fazer a produção do cimento, dos blocos. Com esse Crusher aqui eu vou ter que fazer outras BPs, né? Porque mudou tudo agora com esse cara aqui. Mudou completamente a coisa. Então por enquanto deixa aqui com areia mesmo. Eu ainda tenho um pouquinho de areia aqui que tô se extraindo. Então tá de boa. Deu uma parada nas minhas peças de construção porque eu detonei minha madeira, né? E eu não vi que eu tinha tirado os caminhões. Esqueci que eu tinha tirado os caminhões, na verdade. Aí, tá carregando aqui, ó. Sessentinha, cabe. Pronto, vai embora. Aí, agora os caminhões ficam esperando pra receber as árvores. Que somos nós. Como é que tá a construção aqui? Opa! Tá saindo alguma coisa, hein? Tá saindo alguma coisa. As bombas já tão funcionando. Beleza. Aqui é sal, moura por sal. Sal vai ficar aqui. Aqui é sal. Certo? Mantenha vazio. Aqui desliga tudo. Entrada e saída. Ah, faltou a receita aqui, ó. Carvão. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. E agora... Puxar... Então, o ideal era puxar em linha reta, né? Um esteirão pra cá. Até esse carvão aqui. Mas... Eu vou continuar puxando aqui, ó. Até liberar essa área aqui. Por enquanto, eles trazem o carvão aqui... Manualmente. Como é que tá a minha extração de carvão? Tá devagar. Apesar de ter vários tratores aqui trabalhando, né? Estão todos marcados já pra reparo, não. Nem esse. Este. Este. Acho que tá faltando caminhões aqui. Olha lá. Porque quando as escavadeiras ficam paradas, é porque tá faltando caminhão. Vamos pagar mais caminhões aqui. Eu tenho 44. Dá pra pagar mais 10 aqui de boa. Vai melhorar bastante a extração do carvão agora. É que eu não queria levar a esteira pra lá. Porque como eu vou continuar puxando pra cá essa extração aqui. Quero deixar isso aqui reto, ó. Só que pra deixar reto eu não posso usar a nivelação. Tem que usar isso aqui. Assim, ó. Dessa forma. Até mais um pouquinho se quiser. Até aqui, ó. Certo? Porque a ideia é, como eu falei, plantar aqui, ó. Pra eu plantar aqui eu tenho que... Ou eu tiro uma casquinha, ou eu coloco uma casquinha... Eu tiro uma casquinha pra pôr uma casquinha de terra, tá? Ou eu já jogo uma casquinha de terra aqui por cima de uma vez. Que não é uma boa ideia. Dá menos trabalho aí do que tirar e colocar. Só que vai dar um desniveuzinho de 1 de altura. Mas eu acho que não tem problema, não. Aqui, já estão quase terminando aqui essa parte aqui. Deixa eu ver como é que tá lá. Aqui, tem que tomar cuidado, ó. Olha aqui, ó. É isso aqui que eu falei, ó. Deixa eu cancelar aqui. Cancela aqui. Pra eles pararem essa escavação. Porque já deu uma desbarrancada. Aqui, ó. Olha lá, isso. É isso que eu quero. Deixar retinho. Quase que eu deixei passar, hein. Aqui, tira até aqui. Dá pra tirar mais um até. Copia os muros de arrimo. E cola aqui. Dá pra apagar, será? Acho que não, né? Deu? Aí, acho que agora é só colocar de novo pra escavação. 62. 64, tá certo? 63, 64, 65, tá certo. Pronto. Pode voltar a trabalhar agora. Deixa eu ver se melhorou a extração do carvão. Parece que sim. Ah, agora sim, ó. Bora, vai. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou levar um esteirão, né? E aí, eu já usaria já esteira 2 logo de uma vez. Eu não vou nem levar ela. Como eu falei, não tá nem valendo a pena levar pela parte mais alta. Porque depois, no final das contas, a gente precisa passar e tem que ficar desconstruindo. E, mano, é um saco. Então, eu vou fazer desse jeito aqui. Essa parte aqui eu não vou usar por enquanto. Aí, aqui sim, eu subo. Não consigo nem colocar em lugar nenhum aqui, pô. Aí. Eu não vou conseguir subir isso aqui, que é a cesteira, né? Não, é melhor deixar pra lá. Deixa pra lá. Quando tiver limpo aqui, ó. Eu coloco ela por aqui, ó. Eu subo ela aqui. Talvez eu até faça uma rampa aqui, tá? Não vejo motivos, não, pra não fazer uma rampa aqui. Tem diferença de 15 de altura aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Cancela até aqui, mais ou menos. Daqui até o chão. Aqui, 10. É, dá exatamente aqui, ó. Assim, aí. E agora eu preciso mudar essa área aqui. Ali eu não preciso da torre. Essa torre aqui tem que mudar a área dela pra cá. Pronto. Essa rampa aqui saiu do nada, hein? Não tava nos planos, não. Então, o problema aqui é o seguinte. É... Isso vai dar mó trabalho fazer por aqui. Porque eles vão... Eles estão escavando lá em cima. E aí os caminhões vão ficar dando essa volta inteira pra chegar até aqui. Melhor eu só cancelar. Eu já sei qual que é a altura. Essa altura aqui já é a altura certa. Então, eu só vou cancelar aqui, ó. Assim. E aí, quando eles chegarem aqui... Na verdade, não precisa nem cancelar tudo. Marcelo, era só fazer... Opa, pera aí. Nivelamento. É só fazer até o lugar onde eles não alcançam, né? Que, no caso, seria... Até aqui, ó. Dessa forma. Porque eles não vêm trazer nada pra cá. Eles só vão trabalhar aqui em cima. Mas aqui eu não tenho onde jogar mais material. Então, pra eles jogarem no local próximo e fazer essa escavação rápida, eu puxo pra cá. E aí eu já vou circulando a ilha. Né? Porque aí eu consigo derrubar essas montanhas tudo. Se eu for circulando e colocando material. Como é que tá aqui essa construção? Tá indo. Ó, a comida aparentemente tá baixando. Biomassa já tá aqui, ó. Aguardando pra ser queimada. É... Eu mudei a receita aqui, não. Eu não coloquei a receita da biomassa. Ela tem que queimar primeiro. Gasta 108 de biomassa agora. Copia, cola e cola. Pronto. Agora... E aí eu vou fazer uma entrega rápida de água pro vilarejo, né? E uma saída rápida de biomassa pra cá. Então, fazer aqui perto aqui é o melhor dos dois mundos. Só que esse assentamento, ele vem até aqui ainda. Ele vem mais, ele vem mais. Ele vem bonito, ó. Ele vem até aqui mesmo, ó. Até aqui. Porque essa área aqui vai ser a área de fazendas. Deixa eu ver a distância aqui. Se eu medir certo... Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui a gente pode fazer essa maldade. Não, não copie a torre. Nunca copie a torre, tá? A não ser que você use aqui o control pra colar ela, tá? E aí ela vem sem receita nenhuma. Se você segurar o control, ela vem sem receita nenhuma. Porque senão você pode se arrepender aí que ela vai copiar todos os caminhões e tratores que estão nela. Vou colocar aqui. Escavadora, não há lugar. O que aconteceu aqui? Ué? O que aconteceu? Por que elas... É porque tem muita escavadora aqui, ó. Eu vou tirar duas daqui, porque três é o suficiente. Tirar duas daqui e mandar pra cá. Porque aqui nós vamos fazer o seguinte agora. Esta torre aqui... Deixa eu editar a área dela. Que vai ser aqui mais ou menos. Ela só vai jogar terra aqui, certo? E a ideia... Acredito eu que seja essa rampinha aqui, ó. Espera aí, deixa eu só medir certinho. Vou colocar uma fazendola aqui pra medir. O que importa pra mim é a distância daqui pra lá. Tá, já vi mais ou menos. É aqui, ó. Nessa linha. Despejo dentro dessa área aqui, né? É cinco de altura. Aqui, ó. Aqui eles só vão jogar terra. Aqui. E aqui. Certo? Vocês estão jogando terra aqui, né, mano? Oh! Não construiu. Vocês erram ela. Esqueci de construir o negócio. Constrói rápido, que senão eles vão ficar jogando de tudo aí, pô. Aí, pra cá vem só terra agora. Certo? E daqui eu despejo com seis de altura. Aqui assim, ó. Vai vazar um pouquinho pros lados? Provavelmente, né? Devia ter colocado uns... Mas, mano, vai demorar muito que vai usar... Opa! Pera aí que eu usei coisa errada aqui. Eu nivelei. Eu não quero nivelar. Senão eles vão ficar jogando toda hora, tá? Eu não quero fazer nivelamento. Eu quero que seja despejo mesmo. Assim, ó. Aqui. E aqui. Ué, tá contando como... Ah, não. É porque essa cor aqui é por causa da diferença de altura, né? Deixa eu só ver aqui como é que ficou. É isso mesmo. Aí, ó. É isso mesmo. É o que eu quero. Pô, vai ficar bem legal as fazendinhas aqui do lado do assentamento. Vai ficar bem, bem, bem bacana. Aqui vai ter mais um assentamento. Aqui vai ter mais assentamentos. Assim, ó. Pelo menos até aqui. Dessa forma. Certo? E esses caminhões aqui estão parados por quê? Pô, tá de sacanagem que você caiu aí. Hum, acho que eu fiz um... Hum... Nossa, o que eu fiz? É aqui, mano. Cinco aqui de altura aqui, ó. Cinco em linha reta. Até aqui. Ué! Fez a mesma coisa de novo. É aqui, meu filho. Aê! Ué! As escavadeiras vão ter que trabalhar agora, né? Pra tirar esse biquinho aqui que foi feito aqui, que esses caminhões ficaram presos. Deixa eu tirar eles daqui. Usando o guincho, que é mais fácil. Olha lá, as escavadeiras já estão vindo fazer a limpeza já. Nem vai precisar. Aí, agora sim. Certo? E a zona de despejo normal, eu vou tirar a terra. Porque aí, tudo que eles escavarem de terra agora, vem pra cá, pra essa área aqui. Aí, aqueles dois tratores que eu... Que eu marquei... Eu posso editar essa área aqui. Vamos puxar ela aqui assim, ó. Pro lado de fora. Até aqui. Né? Esses dois tratores aqui eu vou puxar aqui. Vou puxar dois caminhãozinhos. Quatro caminhãozinhos. Pra eles. E vou alisar esse terreno aqui embaixo. Agora que tem terra aqui no chão. E assim a gente vai dando forma pro nosso assentamento. Aqui, ó. Essa área aqui, ó. Eu posso alisar tudo. Assim. E vocês estão travados aqui, por quê? Onde vocês estão tentando chegar? Nossa, eu não marquei... Não desliguei, né? Fiz quatro vezes aqui a receita. E as quatro eu não desliguei aqui, ó. Agora tá certo. E as escavadeiras estão descendo, torando ali. Vamos lá. Aqui, ó. Estão fazendo o alisamento aqui. E já vão começar a despejar a terra aqui em cima. Tá marcado aqui pra despejar a terra aqui, né? Terra. É isso mesmo. Tá, por que que ele tá indo levar a terra? Ah, estão despejando onde eles querem. Tá bom. Não tem problema não. Bom, aqui pra finalizar só faltam as peças de construção dois, né? Se eu chegar a construir uma turbina, eu acho que eu finalizo... Só preciso de uma turbina. Aqui, ó. E aí eu finalizo isso aqui. Talvez me dê peças de construção dois de recompensa. Mas tá bom. Tá bom. Aqui eles estão construindo na muralzinha. O mais importante era isso aqui. Uma produção de água e energia. Consumindo ali bastante carvão, né? Consumindo bastante carvão. E biomassa. Excedente. Aí, agora sim, ó. Estão trabalhando do jeito certo aqui. Ó, o buffer do carvão cheio. Então eu já posso tirar aqui alguns caminhões daqui que tem demais. Tirar dez. Aqui, ó. Deixar só uns nove aqui. Comida baixou pra vinte e um meses. O que que quer dizer? Quer dizer que, né? A minha comida já não tá mais aguentando o tranco. Ou por falta de fertilizante. Que tá dando ali oitenta e quatro, oitenta e cinco. E a falta de fertilizante, ela é por causa daqui, ó. Que a gente vai mexer no próximo episódio. Beleza? Por esse episódio aqui está de bom tamanho. Já iniciamos. Isso aqui vai ficar bacana, viu? Isso aqui vai ficar legal. Três fazendinhas. Acabei até quatro se marcar. Mas três pra mim é o suficiente. Porque aí eu, com nessas três aqui, eu consigo fazer as quatro entregas básicas, né? Que é verduras, batata, milho e pão. Apesar que a entrega do milho aqui... O pão não, desculpa. Verdura, batata e milho. Apesar que... Se eu fizer a entrega do milho aqui, é a mesma coisa em termos de valor. E não me tem retorno nenhum. É melhor continuar na batata e na verdura mesmo. É, melhor continuar na batata e na verdura. Não faz sentido eu fazer a entrega do milho. Eu vou ter um retorno muito baixo aí de unit por mês. E o milho é mais caro. A produção do milho é bem mais cara. Ele consome 12 de fertilidade do solo e consome 40 de água. Pra mim dá um retorno de 66 mil. Mas o milho alimenta quanto mesmo? Será que mudou? O milho está alimentando 30 pessoas. Hum, interessante. Acho que não vai valer a pena sim. O problema vai ser essa rotação, né? Como é que eu vou fazer essa rotação? Mas até lá a gente vê. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Será que eu consigo fazer esse cara aqui só pra gente ver a recompensa? Eles estão entregando as peças de construção aqui de uma em uma. Bom, acredito que os meus buffers aqui estão ok agora, né? Deixa eu ver. Cobre, não. Borracha está ok. Ferro está ok. Madeira está ok. Bloco está ok. É o cobre que está peidando aqui. Está regando, literalmente. O que está acontecendo aqui com o meu cobre, gente? Está tudo certo. Ah, o carvão que não está chegando. Ah, mas também está na sub-9 aqui, pô. Por isso que eles não trazem pra cá o carvão nem ferrando. Agora que eu me toquei. Aí, ó. Cheinho aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se vai dar pra pegar essa recompensa. Mas acho que deve ser umas 30 peças de construção. Estou aqui esperando. Nem me toquei que eu estou sem pesquisa nenhuma na fila. Ó, achei a semente de soja. Já pode fazer essa pesquisa. E aí, com a semente de soja, já posso liberar a fazenda de galinha. Né? E lá na frente a produção de salsicha. Mas a fazendinha de galinha já quebra um galho. Fermentação. Aqui, ó. Eletrólise. Tinha liberado ainda. Processo de nafta, né? Pra entrar no nível 3. É... Cabine de comando. Habitação 3. E o resto... Peraí. Estufa. Podia liberar a estufa, né? Estufa é interessante. Dutos 3. Olha aí. Com os dutos 3. Putz, aí vacilei agora, hein? Porque com os dutos 3 eu já poderia fazer isso aqui dobrado já. Né? Que eu me limitei aqui a fazer só 3. Exatamente porque o duto 2 ele só carrega até 200. Mas o duto 3 carrega 450. Então dá pra trabalhar com 6 dessa aqui, ó. E aí sim a gente tem um... Um superávit de água monstruoso. Aqui dá pra entregar. Vamos ver se vai completar aqui a missão. Completo... Ah, é 40 peças. Pronto. Acabei o tutorial. É isso aí, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio ali, ó. Olha aí, ó. Já vai sair aqui, ó. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí, ó. E aí, ó. Então...